Estou com esse cachorrinho de rua aqui, ele está abandonado, ele está com muita lepra e eu vou resgatar ele e levar para cuidar, usar medicamento, tem um amigo meu que é veterinário e vai dar uma força, tem uma amiga minha que é protetora e ela também pode até adotar, que a minha correria é muito grande e eu vou arrumar uma protetora para ele, ele está muito debilitado, os ossinhos tudo de fora, já está desmaiado aqui de fome e sede, olha só a situação dessa criatura, vamos lá cara E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. E ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. A Cris que adotou ele já deu até nome a ele, que é um cãozinho E é isso aí Ok, esse é meu primo Pedrinho, que é um protetor de animais também Ele tem bastante cachorro A avó da Cris A Cris, que vai ser a protetora agora e dona do animal Ela falou que não vai doar as pessoas E aqui está a criaturinha Já se alimentou Tem aguinha, comida E agora está alimentado Está deitadinho, né cara? E é isso aí Arami Fablício Fagundes, Paraíba Brasil